Já tá muito tarde, chamei meu namorado Pra vir aqui pra casa, fazer o vácuo, vácuo Vou visitar a mina, na rua de baixo Tô com dor de barriga, seu peida me cagou Então vou segurar, eu não posso peidar Perto dessa morena, senão é o fim Tu não vai aguentar, vou tentar disfarçar Vou aqui no banheiro, é bem rapidinho Porra, achei que era um beijo e agora me caguei A merda desceu na minha perna de vez Vou ligar a água pra tentar limpar Mas a água faltou e eu me ferrei O que foi meu querido, cê tá demorando Que fedor é esse de ovo? Já tô quase invadindo essa porra Se cê demorar não vou falar de novo Você cagou na minha casa sem água Agora vou limpar com sua cara Desculpa amor, não faz isso comigo Eu fui peidar e caguei, foi nas calças Se você gostou dessa paródia Já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag flores E eu vou dar coração a todos E eu vou dar coração a todos